E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago Pessoal, é uma nova arte do Last Day pra vocês aqui que eu tô trazendo Bom, antes de mais nada cara, eu conto com o like de vocês aí pra fortalecer E se for novo se inscreve no canal e ative o sininho de notificação, firmeza? Galera, como vocês sabem, eu procuro trazer qualquer novidade relacionada ao Last Day pra vocês né Seja imagem, vídeo, enquete, qualquer publicação aí que acontece na página oficial Ou qualquer outra fonte aí que seja confiável Eu tento trazer pra vocês galera, então é o seguinte cara Eu tô trazendo essa imagem pra vocês aqui, até pra gente debater, ficar meio antenado aí No que rola do Last Day, firmeza? Então galera, é o seguinte, vamos lá Um dos nossos artistas preparou esta arte fantástica Só um desenho, sem dicas Bom, ele disse aqui galera, que preparou uma arte fantástica e não tem nenhuma dica Aí fez uma carinha de meio assim, tipo né Bom galera, essa imagem aqui cara, como vocês estão vendo, desse touro né Esse touro zumbi cara, isso mesmo Eu fiquei impressionado com a, com a qualidade né mano, com a qualidade, com a, como se diz, a criatividade de quem fez né mano O cara tem muita criatividade e ficou muito show de bola né mano Bom, tem que levar a crer galera, que a gente terá animais, animais infectados no game cara Será mano? Bom, dá pra ver que é um touro tudo comido né, tá tipo só pele e osso né mano, cheio de É, como se diz, umas partes de tipo, de infectada né cara Tipo de zumbi mesmo Ali em cima tem um corvo ainda aproveitando a situação E cara, dá pra ver que é numa fazenda parece né Aparenta ser numa fazenda, onde tem um celeiro ali atrás Será que a gente vai ter um mapa galera, um local onde vai existir alguns animais infectados no jogo Creio que essa foto aí não sairia à toa né cara Não teria o porquê postar uma imagem assim se não tem alguma coisa a ver com o game né Não seria viável, não seria inteligente da parte deles Mas bom galera, eu achei muito interessante cara Não sei vocês, eu quero a opinião de vocês aí Pra gente debater sobre essa imagem Será que a gente vai ter animais infectados no jogo? Além de animais normais que a gente já tem Veados, lobos, etc galera E um touro com uma cara de mal né mano Eu acho que se ele ver a gente no mapa aí é baobau Bem legal galera, bem legal mesmo Eu acho que aí é a porta de entrada pra qualquer outro animal zumbi Que ele queira colocar no jogo O touro seria um animal de entrada né mano E imagine colocar um mapa de fazenda Onde você vai lá Tentar fazer conhecimento do local Coletar itens Né mano, e se deparar com um touro zumbi Seria muito foda né cara Mas eu quero a opinião de vocês galera O que vocês acham aí A gente já sabe que a gente vai ter cavalo no futuro né E uma coisa leva a outra aí E vamos ver né Bom, é só essa notícia galera Espero que tenham gostado aí Deixa aquele forte like pra fortalecer E um forte abraço pra vocês aí Fiquem todos com Deus E fui